Música Boa noite, gente boa! Boa noite! Eu estou muito contente em estar aqui e eu não sei se foi de propósito, mas não colocaram aquele número bonitinho aqui porque hoje uma vez que eu vi eu derrubei o número, né? Então, eu estava conversando com o pastor, eu me sinto muito honrado, porque acho que no espaço de um ano, acho que eu vim aqui umas três vezes, no espaço de um ano, né? Então, muito contente mesmo de estar com os irmãos e numa data tão importante. Quanta coisa acontece em 50 anos? E eu, nesse instante, me sinto constrangido do tema da mensagem dessa noite, porque eu não estou trazendo nada espetacular para os irmãos. O pedido que eu faço através do sermão dessa noite é falei de Jesus, gente. Fale de Jesus. Amém! É claro que o que eu estou fazendo aqui, numa data como eu confesso e eu pensei, meu Deus, o que eu falo para causar impacto? São 50 anos. Eu tentei, vamos. Tentei fazer uma coisa para impressionar vocês, mas o que veio foi, fale de Jesus. Fale de Jesus. Até porque, quando alguém bate nessa porta aqui, querendo vencer as drogas, querendo vencer os vícios, querendo vencer a promiscuidade, querendo restaurar o seu lar, querendo trazer o filho de volta para o seu familiar, quando as pessoas batem nessa porta, querendo uma transformação de vida, não é a sua capacidade, não é a sua habilidade, não são as explicações, não são os livros da sua estante. Elas precisam de Jesus. E você, quando lida com aquelas pessoas, nos últimos momentos de vida, na luta contra o câncer, na luta contra a AIDS, na luta contra as amputações decorrentes do diabetes, o que a gente tem para falar é Jesus. Quando vem as crises, enquanto tocava a música ali, sobre o choro, a lágrima, aí, o pastor Maroni tem essa cara assim, de doido, está rindo de tudo, mas com certeza, há momentos de sofrimento, há momentos de lágrima, há momentos de luta, não, realmente, eu vim para cá e começo a rir, porque é o pastor, faz umas coisas assim, fala assim, que igreja é essa, meu Deus do céu? E aí, isso, o nome lá do outro, que eu pensei que era seu irmão, que está ali, isso é? Levanta a mão ali. Eu olho para ele, já dá vontade de rir também, qual é o nome dele? Levanta a mão aí. Hã? É o Bento? É o Bento. Isso, é ele mesmo, então. Aí, assim, é muito, gente, é muito legal estar aqui, é muito legal. E, assim, mas a gente sabe que com toda alegria, todo mundo aqui passa dificuldade, todo mundo aqui passa luta, todo mundo aqui tem lágrimas teimosas a rolar no rosto. E o que que nos conforta? Jesus. Eu sei que é simples demais, mas, sem bancar o Steve Jobs, mas é o simples que funciona. Então, vamos falar de Jesus. Vamos falar de Jesus. E aí, o texto que os irmãos têm para esse período, está lá em 1ª de Pedro, capítulo 2, versículo 9, em que diz, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Gente, eu vou tentar abrir aqui, entornar e vai dar coisa. Se alguém puder me ajudar, tá bom? E aí, nesse caso, eu já tentei fazer isso em outras vezes, não deu muito certo, não. E aí, eu gostaria que você estivesse pensando comigo que nós somos a comunidade do reino de Deus. A igreja não é o reino de Deus. Reino de Deus é governo de Deus, que hoje controla os corações regenerados, mas vai chegar o dia que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós hoje fazemos voluntariamente, mas vai chegar o dia que geral vai ter que ficar de joelho diante do Senhor. Então, o reino de Deus vai se consumar, mas, por enquanto, ele se manifesta na vida daqueles que confessam o seu nome. E aí, o que a igreja faz enquanto comunidade do reino? Ela é a ponte entre o mundo e o reino de Deus. Olha, você está passando por isso, mas há um reino. Deus quer governar a sua vida. Deus quer dirigir a sua vida. De modo que você não seja escravo de si mesmo. De modo que você não seja escravo dos seus próprios apetites. De modo que você não seja conduzido pelos instintos como meros animais. E aí, nós somos a igreja do Messias. Ele disse, eu edificarei a minha igreja. é claro que nós somos muito tentados a fazer de um cargo, de um ministério, de uma função, o nosso projeto político pessoal. Mas precisamos pegar sempre isso e colocar no altar de Deus sempre lembrando, a igreja é dele. Até para que ele um dia não chegue para nós e fale, devolva a minha igreja. Porque tem gente que, infelizmente, tenta se apropriar de um cargo, de uma função, de uma posição como se fosse dono daquilo. E ninguém é dono de nada. Muito menos na igreja de Deus. Quer ver uma coisa interessante? Eu tenho um um Toyota Corolla. Não tenho, porque se eu morrer, o próximo marido da minha esposa vai tirar onda do meu carro. Eu não tenho nada. Quero só deixar claro, tá bom, gente? Ninguém precisa ficar com inveja de mim porque eu não tenho um Toyota Corolla. Tá legal? É um celta preto que ainda está no bolso do lado. Então, não sei se dá para perceber. Ah, eu tenho, eu moro num apartamento no recreio dos bandeirantes. Tá legal, daqui a pouco eu morro. Eu vou levar para o cemitério isso aí? Ou seja, ninguém tem nada. Por que que, às vezes, a gente se agarra em algumas coisas na igreja? E aí, tem algumas pessoas, sabe, que chegam a ser até más. Elas se apropriam do cargo, elas ficam lá no cargo e quando elas enjoam, elas saem e deixam todo o mundo doido sem saber o que fazer porque ela controlou o poder da informação. Então, você está para perceber que a igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja é do Messias. eis que ficarei a minha igreja, diz ele. E aí, nós, como comunidade do reino de Deus, nós, como igreja do Messias, nós somos corpo de Cristo. E enquanto corpo de Cristo, precisamos ir onde ele iria. E aí, eu não sei se dá para perceber que qual é o problema básico de boa parte dos crentes. Nós queremos uma igreja para nós, nós queremos uma igreja para os nossos filhos, nós queremos uma igreja para os nossos pais. Quando a igreja não é para nenhum de nós, a igreja é para a glória de Deus. A igreja existe para estar aqui. Eu não sei se de repente vocês tocam aquela como um farol que brilha à noite, como um ponte sobre as águas. Então, acho que é som da minha mão da música. E aí, nós precisamos ser a continuação daquilo que Jesus começou. Nós, como corpo de Cristo, precisamos ir onde ele iria se estivesse aqui. Nós, como pequenos cristos, a cada domingo ao sair do culto, nós estamos nos espalhando por esse bairro para mostrar para as pessoas, olha, Jesus faria isso que eu estou fazendo. Jesus falaria isso que eu estou falando. Jesus ouviria você como eu estou ouvindo. Jesus ministraria a cura sobre a sua vida como eu estou ministrando. Ah, mas eu não tenho o poder de Jesus. Que tal fazer com aquilo que eu posso e com aquilo que eu tenho o melhor de modo que eu seja um sinal do reino de Deus como corpo de Cristo na face da terra. Então, essa igreja está nesse lugar como corpo de Cristo. fomos capacitados para que? Para levar as boas notícias do Senhor. E aí, talvez você possa pensar, mas, por que que ele não trouxe um salmo até aqui, nos ajudou o Senhor, glória a Deus nas alturas, sei lá, não, é Natal, né? mas o que que acontece? Por que que ele não trouxe alguma coisa, né? Para a gente ficar, né? Para aquele clima. Porque, irmãos, o arroz com feijão, você conhece alguém que talvez morra essa semana. Você estuda com alguém que talvez se suicide essa noite. Você, ao vir para cá, você deve ter passado por alguma porta de alguma barraca de alguém que está bebendo e fumando o leite e o pão da sua família. Você vive vendo gente destruída pelo pecado. E não podemos ser como o sacerdote ou o levita que se preocupa com os rituais do seu tempo enquanto tem gente morrendo sem Deus. Então, eu não sei se dá para perceber que Deus chora por essa humanidade e eu desconfio que deve ter uma placa. Procura-se alguém para chorar com Deus. e aí diante de uma situação dessa, o que nós observamos? Há necessidade de boa notícia. Nós somos portadores dessa boa notícia. Como diz o hino, contai-me a velha história. E eu tenho uma velha palavra que ainda é boa nova. Só Jesus salva. Deixa eu congelar por causa da foto. Aí é só marcar. Roberto Júlio, bota lá no Facebook. e nesse caso, só Jesus salva. Salva do quê? Do poder do pecado, da influência do pecado e principalmente da condenação do pecado. Eu, pelo menos, quando eu aceitei Jesus, eu aceitei porque eu não queria ir para o inferno. Desculpa, pode me julgar. Eu não queria muito Jesus. O que eu queria era não pular uma fogueira. Então, eu tinha medo de ir para o inferno. E todo mundo dizia que só os crentes eram para o céu. Hoje eu não sei se os crentes ainda acreditam nisso, né? Porque agora a gente quer ser cabeça, né? O negócio de esperar o melhor de Deus lá em cima, não. O melhor tem que ser aqui, o melhor da terra. E aí, nesse caso, diante de uma situação dessa, eu aceitei porque eu queria ir para o inferno. Mas na minha caminhada, eu descobri que tem gente que fugindo do inferno não percebe que mais importante do que não ir para o inferno é o fato de não viver no inferno. Porque, às vezes, o camarada, ele pode até frequentar uma igreja, mas ele não experimenta a vida abundante que Jesus deu para ele. Ele não experimenta a vida plena que Jesus deu para ele. Ele conhece os versículos. Ele sabe de qual os textos bíblicos. Ele canta todos os livros do cantor cristão. Mas não consegue ser carinhoso com a sua esposa em casa. Não consegue obedecer o seu pai quando chega em casa. Está aqui querendo um número de glória, mas não lava a louça para a mãe. Então, eu não sei se dá para perceber que, muitas vezes, as pessoas têm suas religiões, mas uma religião que não lhes transforma. Uma religião que não faz com que, quando ela fale, ela tenha autoridade e o vizinho diga o seguinte, eu quero essa vida. Porque, eu não sei se dá para perceber, todas as pessoas que nós conhecemos, elas querem a vida que Jesus prometeu. Talvez elas não acreditem que eu tenho essa vida. Então, eu não sei se dá para perceber que precisamos falar de Jesus, igreja. eu não tenho que sair por aí falando dos irmãos, do pastor, dos diabos, eu tenho que falar de Jesus. Eu não tenho que ir para o Facebook e mandar em direta para vocês falar mal do pregador, se a gente agora é uma manipulação para você não falar de mim no Facebook. E é isso, eu não tenho que falar do pregador, não, eu tenho que falar de Jesus. Agora, observa bem. entra no Facebook hoje à noite ou no Instagram ou no Twitter e vê quantas vezes a gente que é crente está anunciando Jesus. Eu vou ver muito crente no negócio de Lula e Bolsonaro. Eu vou ver, de repente, crente falando mal da igreja do bispo Maceio. Mas dificilmente eu vou ver gente falando sobre a palavra que recebeu na sua igreja. Mas uma manipulação para você divulgar o que é o pregador de igreja. Então, nesse caso, eu não sei se dá para perceber. Eu e você precisamos falar de Jesus. E por quê? Bem, a própria Bíblia diz que eu e você somos geração eleita. No meio de todo mundo em trevas, Deus escolheu você. Deus, ele olhou para esse lugar e decidiu através da vida da irmã que quis oferecer o terreno. Eu quero plantar um lugar aqui para o sedento matar com a sede. Para o doente ser curado. Para o aflito ter paz no seu coração. Porque vamos e menos, irmãos, desculpa, mas o meu lado ruim pensou aqui, meu Deus, a irmã deu terreno. Eu talvez até venderia, pela verdade, poderia daria um desconto, sei lá, falar alguma coisa, mas dá. Ser Deus, irmãos, não sou oposto no Valdomiro, não, mas é para formar o dia de pé, pessoal. E o que acontece? Deus faz um negócio desse, para quê? Para eu disputar o domingo à noite? Porque o domingo de manhã é fraco, a gente sabe. Faz com que eu tenho que anunciar o cachorro quente no domingo à noite, se for no domingo de manhã, não dá. Domingo de manhã eu não sei cantar mal, eu canto bem. Meio de semana? Não, eu sou top. Não foi para isso. Não foi para isso. Foi para levar cura às nações. Jesus plantou essa igreja para ser um farol. Jesus plantou essa igreja para ser um lugar de restauração. Jesus plantou essa igreja para ser um lugar de transformação de gerações. Viu? Estou acompanhando. Está dando para perceber? E aí, fale de Jesus, igreja. mantendo a consciência de que você pertence ao Senhor. Primeiro ponto. Fale de Jesus, igreja, mantendo a consciência de que você pertence ao Senhor. Eu amo ser pastor, mas eu não sou pastor para mim, eu sou pastor para Deus. Eu não sou pastor para ganhar 20, 30, 40 salários. Se você quiser me dar, claro que eu aceito. Mas não é para isso. se for descontar do meu salário para eu continuar sendo fiel a Deus, que desconte. Entende? A igreja não existe para si mesma, ela existe para Deus. O ministério de louvor não existe para si, existe para Deus. O ministério de casais não existe para si, existe para Deus. Tudo que somos, tudo que temos, tudo que fazemos, tem que ser para Ele. e se ninguém reconhecer, que se dane, porque é para Ele. Quando você abre a Bíblia para pregar, procura apresentar-te a Deus aprovado. E o povo? Ué, a fidelidade é a quem? Quem te chamou? Quem te vocacionou? É para quem que você vai voltar? E aí? Mas quantas vezes a gente quer existir para agradar os outros? A gente não vai pregar algumas coisas para não incomodar algumas pessoas. A gente não vai falar de Jesus porque a gente não vai ser chato. A gente não vai falar das coisas de Deus na internet para ninguém ficar achando que a gente é aquele carola, é aquele peato. A gente tem que ser descolado na escola, a gente tem que ser descolado com as pessoas na faculdade, porque senão a gente vai ser chato. Não, eu não existo para mim. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória. E aí nesse caso, fale de Jesus, igreja, mantendo a consciência de que você pertence ao Senhor. Você é o quê? Geração eleita. Deus escolheu você. Deus escolheu esse lugar. Deus escolheu essa igreja. Sacerdócio real, você ministra para o rei dos reis. Você ministra para o Senhor dos senhores. Tem gente que fica orgulhoso porque trabalha na Shell. Tem gente que é orgulhoso porque é de uma alta patente nas Forças Armadas. Tem gente que se sente porque é um juiz federal. E tem gente que não consegue se sentir honrado por ser ministro de Deus. que é o irmão da igreja. Entende? Irmãos, a Bíblia diz que nós estamos assentados nos lugares espirituais acima de principais e protestagens. Satanás sabe que não pode contra você. Mesmo que as pessoas se levantem contra você, só Deus vai permitir que alguma coisa aconteça. Deus tem o controle sobre tudo. Eu quero saber quem está me perseguindo que botou esse gato aqui para distrair a atenção do povo. E nesse caso, se você olhar para o gato, eu vou me aqui. É, eu sou doido. Entendeu? Então, nesse caso, eu não sei se dá para perceber. Fica olhando para o gato e começando o bico. Então, diante desse caso, eu não sei se dá para você perceber que Deus escolheu a gente. Nós ministramos a Deus. Nós ministramos o Criador do Universo. Nós ministramos aquele que colocou o Sol e a Terra numa certa distância que a Terra não flita. Embora você pense que é frita, né? Embora a Terra não flita, ele congela. O Deus se pega uma substância, no ventre materno e daqui a pouco tem unha, cabelo, cérebro, mente, emoção, vontade. Está dando para perceber? Tem gente que se sente menosprezável porque ele é um simples membro da igreja. Não. Você está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus sobre todo o principado, sobre toda a potestade e sobre todo o nome que se possa nomear. Está dando para entender? Você, de repente, está ali vendendo paranada no sinal, mas os anjos sabem quem você é e os demônios sabem quem você é. Esse mundo pode não te reconhecer, mas diz a Bíblia que Deus chamou as vozes loucas do muro para confundir as sábias. A Bíblia diz que Deus chamou aqueles que não são para confundir os que são. O problema é que nesse mundo de construção social a gente quer ser importante. Igreja, você já é importante, você custou o sangue do Filho de Deus. Você não precisa de um salário alto, você não precisa de um carro caro, você não precisa de uma roupa de grife para ser importante. Deus se tornou um ser humano nessa terra por sua causa. Deus veio a esse mundo buscar e salvar você. Quer alguém mais importante do que isso? Então, geração eleita, sacerdote real, nação santa. Quando, por exemplo, a irmã traz a água para mim, essa água agora é de quem? Não, é minha, gente. Espera aí. Eu vou beber. Tá bom, é de Deus, mas eu bico. Pronto. Combinado. Então, não perdeu a história. Então, não rica para eu perceber. Essa água não era minha, ela era da igreja. A partir do momento que a irmã traz para mim, opa, agora me pertence. Antes, nós estávamos escravos dos nossos próprios desejos. Efésios 2 deixa claro que nós estávamos mortos espiritualmente nos nossos pecados. Ah, eu nasci na igreja. Você acha que você não desejou se converter? Outro dia eu estava discutindo com o diálogo, que eu falei que meu filho é pecador e eu disse que não é. E aí eu falei, é, seu filho é um manjinho. Manjinho? E aí, nesse caso, tem dois anos, tá irmão? Topo o terror. E aí, nesse caso, irmão, ele só é um sábio, mas ele é pecador e ele precisa de Jesus, ele precisa muito de Jesus. E eu acho que preciso mais do que ele. E nesse caso, eu não sei se dá para perceber que estávamos mortos espiritualmente em nossos pecados, escravos dos nossos maus desejos. e a gente pensa que mal desejo é o cara lá da pornografia, o cara da cachaça, o cara não sei o que lá. Você acha que a vontade de controlar os outros não é um mal desejo? Você acha que a vontade de ser mais especial do que as outras pessoas não é um mal desejo? Você acha que querer holofote na obra de Deus, roubando a glória de Deus não é um mal desejo? É tudo mal desejo. Então estávamos mortos espiritualmente em nossos pecados com a vida vazia. Porque, pensa bem, quem está preso às coisas desse mundo não vai nos esquecer que daqui a pouco a gente morre. Daqui a pouco a gente vai embora. O que adianta o quadro de funcionário do mês? O que adianta você ter relógio de ouro? O que adianta você ter não sei quantos imóveis? Você rico, o pobre, gordo, magro, preto, branco, seja o que for, vai descer a sepultura e vai cheirar mal? Eu não sei se dá para perceber que nós somos apenas barro e sopro. Então, diante de uma situação dessa, eu não sei se dá para perceber que nós precisamos ter a consciência de que pertencemos a Deus e isso é mais do que o bastante. Somos instrumentos na mão de Deus e Deus usa a nossa vida e Deus cuida de nós e Deus cura, restaura, transforma pessoas através de nós. Então, não esqueça o dia que eu peguei na minha igreja decisão com Jesus e brinco com a mulher quando chega em casa. Eu falei, você não conseguia entender? Cadê aquele pastor abençoado de gente se decidindo brigando com a mulher? Onde foi a santidade? Isso é tão fantástico. É fantástico porque é o seguinte, Deus é tão tremendo porque Ele usa a gente apesar de a gente ser como a gente é. E isso era para a gente ficar muito feliz. E quando eu olho para cá eu vejo que nós somos povo exclusivo de Deus. E aí, eu não sei se dá para você perceber que vez por outra alguém vai querer comprar a nossa água. às vezes aquela irmã geralmente o pessoal fala já está com 30 anos não sei o que não sei o que lá aí às vezes ela vende a aula para ter a tal da felicidade ela abandonou os valores que Deus estabeleceu para ela. Ou então de repente aquele jovem para ser feliz entrou na fila para ser feliz às vezes aí apareceu aquela menina bonitona e ela falou fica um tipo mas sabe como é, né? E aí Deus entende Deus quer que você seja feliz e aí a gente troca Deus pela felicidade e fica sendo dois e eu não sei se você consegue raciocinar comigo que quando a gente perde a consciência de que nós somos povo exclusivo de Deus quando a gente perde essa consciência para que igreja? Não tem graça porque você canta para o escandalofote você toca para o escandalofote você prega para o escandalofote e aí o dia que ninguém faz porque é todo dia que o pessoal é elogia, gente não é mesmo? Meu filho lá quando ele bota ele bota uns bloquinhos lá e aí ou quando ele acerta o pinico porque ele é aí quando ele acerta o pinico aí se a gente não fizer nada ele faz ê ê ê ê como assim? Me elogia se a gente ficar nessa a gente vai se frustrar porque você recebe todas as honras que merece? Claro que não imagina se cada mãe que está aqui recebesse as honras por aquilo que fez pelos filhos imagina como é que seria agora o que a maioria das mães recebe? Bronca é porque hoje em dia é filho da bronca né? Muxuxo como dizia minha falecida mãe ah mãe para com isso ô irmã não para ô desgruda pega mal o pessoal está vendo agora não mãe depois mãe ih minha mãe chata eu sei mãe estou indo mãe deu para perceber? é um trabalho nobre mas só é reconhecido na maioria das vezes depois que ela morre não é verdade? e aí você olha para uma situação dessa se você for fazer o que vale a pena só por causa de holofotes você não vai fazer as coisas para Deus você vai dar um folheto a pessoa vai rejeitar e aí? só que ela não está rejeitando você mas aí por isso muita gente não vai ficar afim de evangelizar ninguém quer se rejeitar então agora quando você tem aquela ideia eu sou exclusivo de Deus então eu estou fazendo o que Deus faria eu estou fazendo o que Jesus faria quem me rejeita rejeita aquele que me enviou quem me recebe recebe aquele que me enviou quem recusa a minha mensagem recusa a mensagem daquele que me enviou e aí nisso você sofre menos quando alguém me ataca não me ataca ataca aquele que me enviou lembra? Saulo Saulo por que me percebe? você vê por exemplo Saulo perseguindo Jesus não ele está perseguindo os discípulos mas lembra nós somos como a menina nos olhos dele então eu gostaria que você quando falasse de Jesus falasse de Jesus com a consciência de que você pertence ao Senhor Deus escolheu você talvez você pense assim mas quem sou eu? tudo bem nós podemos ser muito falhos podemos ser ilimitados e ninguém melhor do que as pessoas que estão perto de nós não é mesmo? você com certeza se está com o seu cônjuge aí você conhece um monte de defeito dele se eu fosse dar o meu que gostar eu ia falar assim dita para a pessoa que está do seu lado me conte três defeitos meus mas eu não vou fazer isso não está dando para entender? essa pessoa que está do seu lado sabe que você tem defeito? essa pessoa que está perto de você sabe que se dependesse da sua virtude para você e para o céu você não iria mas é fantástico tem gente que se arriscar e eu não vou dar e é fantástico o fato de que por exemplo mesmo a gente sendo assim ele nos amou primeiro e pelo fato de ele nos escolher dele nos selecionar dele nos santificar dele nos separar nós precisamos ter aquela ideia de exclusividade vamos pensar no casamento entre tantos homens sua esposa escolheu você isso deveria fazer você tratá-la com muita consideração é aquele sentimento de exclusividade exclusividade tudo bem que você pode ser muito bonito e ter muito dinheiro mas será que não tinha ninguém mais bonito e com mais dinheiro que estava aí? e aí? está dando para entender? e aí com aquele sentimento de exclusividade outro dia não sei se foi do encontro de homens que estavam falando sobre isso os homens aqui não mas os de lá de Caxias eles travam uma luta com os olhos porque esse homem gosta de ver e ele gosta de mostrar não aqui mas lá em Caxias é mais ou menos assim e aí nesse caso toda vez que eu sou tentado a olhar um corpo bem torneado eu penso se aparecesse aquele cara aquele cara do tipo nunca serão né? e o esposo olhar gente, dói quando eu penso isso pronto para rapidinho a vontade de olhar deu para entender? porque quando você percebe o seguinte dentre tantos caras a Gisele escolheu a mim escolheu a mim estou lembrando aqui do tempo de seminário a Gisele escolheu a Mãe é, sabe, sabe né? e nesse caso em relação a isso é eu não sei se dá para perceber que esse sentimento de exclusividade Deus escolheu você sinta-se privilegiado sinta-se honrado sinta-se alegre você não toca para o Edmota você toca para Deus sente o drama entende? você não administra a Petrobras você administra os trabalhos da Igreja de Deus com a univerdeza da verdade que quando esse mundo acabar ela continua é entendemos? o seu patrão não é o bigode ali do armazém o seu patrão é Deus gente é para a gente se rebusijar com isso é para a gente se alegrar com isso e é para a gente se sentir honrado com isso mas às vezes a gente está tão preso a essa realidade sensível que a gente não para para ver com os olhos da fé o que está acontecendo na dimensão espiritual diz a Bíblia que até os anjos queriam ter oportunidade de Deus segundo ponto para a gente terminar fale de Jesus igreja mostrando o Senhor através da sua vida transformada não sei se foi São Francisco de Assis que disse prego o Evangelho se preciso use palavras lembra quando a sua amiga fala ali vai o homem de Deus quando a mulher fala ali vai o homem de Deus ele nem sabe que ela está falando alguma coisa ele não sabe que eu e você possamos mostrar Jesus com a nossa vida não com o nosso discurso elaborado porque tem gente que confunde discurso teológico com experiência de fé o cara ele fala de justificação com uma habilidade só que ele está reproduzindo no pé ele não está falando da experiência de vida dele aí às vezes o indivíduo sabe ele está trazendo um discurso bonito inflamado mas que ele não viveu então que você esteja mostrando o Senhor através da sua vida transformada porque a maior propaganda dessa igreja é a sua vida transformada a maior propaganda dessa igreja é o fato de as pessoas olharem e virem peraí como é que fulana consegue eu por exemplo estou lutando contra o diabetes e estou para baixo fulana está lutando contra o câncer ele está feliz como é que consegue o meu filho saiu da escola e eu estou para baixo a irmã está com o filho preso como é que ela consegue ser feliz eu por exemplo eu tenho uma esposa que me cerca de cuidados o camarada está casado com a bruxa a mulher é um inferno e o camarada está sempre feliz e aí nessa hora a pessoa fala para você como é que você consegue aí é a hora que você fala Jesus na minha vida porque como cantavam as crianças com Cristo no barco tudo vai muito bem vai muito bem vai muito bem com o barco tudo vai muito bem e passo temporal agora me empolguei ou seja, Deus não prometeu pra gente pesos leves mas ele prometeu nos dar ombros fortes ele não prometeu pra gente céu sem tempestades mas ele prometeu pra gente asas de águia pra voar sobre as tempestades e é justamente aí onde muitas vezes a igreja tropeça porque a gente quer fazer propaganda como o mundo faz mas a gente não tem um recurso pra fazer aquela publicidade a gente não tem aquele dinheiro pra comprar aqueles instrumentos caros a gente não tem como competir com o entretenimento do mundo mas a gente tem uma coisa que o mundo não tem que é a presença viva de Deus através do seu espírito e já que a gente tem o que o mundo não tem que transforma as pessoas que tal a gente se apropriar disso na vida da gente e como aqueles discípulos falaram eu não tenho ouro nem prata mas o que eu tenho isso eu te dou com aquela consciência dizem que é o seguinte olha eu sou tão ferrado quanto você mas se você experimentar o que eu experimento sua vida nunca vai ser a mesma então fale de Jesus mas não com blá 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 quem com blá 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 imagina o cara quer chamar a namorada pra igreja aí alguém tu é crente ô rapaz manda essa conversa com a sua mãe pra mim não cola eu sei que você esqueceu que a gente namora tanto um meninete e as vezes o cara não tem nem coragem de chamar a namorada pra igreja se você ver ela nem sabe que ele é crente ela nem sabe que ele é membro de uma igreja eu não sei se ela vai perceber porque a pessoa eu não estou dizendo que a gente tem que fingir santidade não, eu sou cheio de problemas cheio de defeitos mas agora é importante a gente ter aquela ideia de que a gente olha com todo defeito que tem quero viver pra glória de Deus vem comigo e você vai me ver tropeçando mas você também vai me ver me arrependendo você vai me ver chorando aos pés do Senhor você vai ver Deus me dando mais uma chance porque a igreja não não vai de jeito certinho até porque eu tenho medo do certinho da igreja uma hora vamos fora é só esperar vê gente muito certinho pra você ver o que acontece né eu estou levantando a mão pra te excluir mas Deus sabe o que está acontecendo aqui dentro e aí diante de uma situação dessa sabe que eu e você anunciemos as grandezas daquele que nos chamou das trevas pra transformar com os meus alunos no meu caso eu não bebia eu comia com farinha imagina que de repente um adolescente que conhece conhaque né drink né o nome é o mesmo mas é diferente e aí nesse caso e limão pintu velho barreiro rapo de galo rapo de galo eu não lembro o gosto não eu só lembro que eu fui goidão pra casa mas eu não sei se dá pra perceber imagina até os 20 anos irmãos da número 1 a 51 e aí outro dia tô eu com a minha igreja a gente tinha o costume de visitar os visitantes na igreja que eu pastoreava e aí fomos visitar o seu Carlos num condomínio que tinha perto da igreja e aí nisso ah pastor eu até gosto de ir pra igreja mas eu fico envergonhado porque eu gosto de fumar minha cerveja quando eu contei pro seu Carlos a minha história antes dos 20 anos e aí eu falei pra ele seu Carlos vem bebendo seu Carlos vem bebendo porque não é a igreja que transforma a gente é Deus que transforma e quando a igreja tenta transformar a igreja só forma hipócritas porque a gente fica com a aparência de que tá tudo certo mas poder tem violência doméstica em casa tem estupro em casa tem pedofilia em casa tem um monte de coisa dentro de casa porque a gente por causa do patrulhamento vive certinho mas lá dentro a gente sabe que uma coisa é agora quando a gente se abre pra atuação do evangelho ninguém viu mas você se arrependeu ninguém flagrou mas seu coração ficou apertado ninguém te chantageou mas você procurou um pastor e falou pastor é o seguinte eu pelo menos já tive experiência de gente no gabinete que contava cada coisa que assim eu só acreditar porque ela tava contando sabe o que você olhar pastor pra aquele irmão eu sei que você sabe você que não é pastor sabe o que você olhar pra aquele irmão e falar assim fulano nunca faria isso mas você sabe que ele não ia inventar essa história ou seja é Deus que trabalha no coração das pessoas e quando Deus trabalha no coração das pessoas parente vizinho e colega de trabalho percebe e quando o parente vizinho e colega de trabalho vê que sua vida é transformada o evangelho tá tendo poder por quê? porque a pessoa pode não acreditar em Jesus mas ela não tem como negar que você mudou e aí quando ela olha e vê que sua vida mudou ela pergunta o que que aconteceu? e a gente tem um exemplo simples a mulher da vez por outra tá fazendo alguma coisa no cabelo quando a mulher erra de cabeleireiro ela nem sai de casa mas quando ela acerta são oito e dez são nove e nove né aí a menina o que que foi isso? é o clobis o clobis não tem clobis aqui gente pelo amor de Deus né aí isso é o clobis lá do salão me dá o telefone desse cara me dá onde é? ele tem um whatsapp você percebe? quando você é bem atendido numa loja você conta pra todo mundo quando você tem uma experiência positiva você conta pra todo mundo quando você é bem atendido você conta pra todo mundo ou seja quando alguém que não é crente se esbarra com um pequeno Cristo alguém que foi transformado pelo poder pedro ingérico essa pessoa fica maravilhada e ela fala assim eu quero isso eu quero ter alegria nos momentos difíceis eu quero ter paz interior eu quero ter paciência no sofrimento eu quero ter bondade de verdade no coração não é aquela bondade política pra ganhar alguma coisa eu quero ter essa fé essa convicção que pode mudar qualquer coisa e se não mudar nada pelo menos muda a percepção da realidade eu quero essa vida essa vida que Jesus prometeu eu quero isso pra mim e aí meu irmão eu gostaria que você sabe igreja que você estivesse pensando nisso fale de Jesus mostrando o Senhor através da sua vida transformada e que você possa anunciar a grandeza de Deus ah mas eu não tenho dom eu não sou evangelista talvez você não seja bom pra falar do plano de salvação mas você pode marcar um encontro com seus colegas da faculdade e chamar o irmão que é evangelista da sua igreja você pode fazer isso você por exemplo não tem muita habilidade pra falar de Jesus mas você pode pegar um vídeo de um pregador que está mostrando o plano da salvação e botar o link no whatsapp da pessoa não tem gente que faz coisa divulgando o Pablo Vittar que vai fazer programa infantil não tem um negócio desse não tem gente que fica mandando a gente não assistir o Porta dos Fundos então o que a gente não pode falar é o seguinte olha Deus amou o mundo de tal maneira compartilha o versículo Deus amou tanto você que mandou o seu próprio filho então eu não sei que dá pra perceber amanhã é domingo muita gente vai estar de fora e eu gostaria de pedir isso a você hoje ainda hoje ainda manda uma mensagem pro teu vizinho manda uma mensagem pra alguém que mora perto daqui ou de repente arrisca alguém de longe e fala assim olha eu ficaria tão contente se eu visse você lá na minha igreja domingo só isso e ele repite o cara vem por consideração a você se você é gente boa né ele vem por consideração a você e aí ele cai na rede quando a gente se converte em encerramento de EBF o cara vem por causa do filho e aí quando ele vem daqui a pouco pronto o cara tava chorando igual criança lá na frente então que tal fazer isso que tal amanhã saindo daqui de manhã aí você no caminho de casa fulano olha eu não lembro de ter falado isso pra você mas rapaz aparece lá na minha já te chamei pra ir na minha igreja alguma vez vai naquele que você nunca chamou sabe eu não sei que eu vou pensar vai a gente não vai ninguém vai a gente chame pode já te chama de novo se o vento pensasse assim a família dele ia morrer de fome mas ele tenta ele tenta e tenta já viu um atendente da telemarketing da Oi da Claro da Tim da Vivo quando liga pra você eu já salvei o telefone lá Tim não atender next tempo não atender quando toca eu já sei opa já sei o que que é mas eles insistem por uma coisa desse tempo que tal você insistir pela salvação das pessoas como disse Sérgio Lopes as mãos que você hoje ajudar a levantar vão aprender a amar um dia levantar alguém que pode até mesmo ser você aquele rapaz da sua rua talvez seja o cara que Deus vai usar pra trazer o teu filho de volta pra igreja aquela menina que tá lá que você tá evangelizando talvez amanhã seja a sua mãe aquele moço que você tá evangelizando lá né pra deixar a cachaça talvez seja o pai daquela menina que você vai namorar eu não sei se deu pra você perceber que a pessoa que hoje você tá ensinando na igreja amanhã pode ser o seu pastor eu não sei se deu pra você perceber vamos ministrar vamos anunciar quando vem aquela pessoa reclamar da vida é realmente tá bravo mesmo né por isso que a gente tem que confiar em Jesus e aí começa mas não o cara vem falar do Bolsonaro e tu junta pra falar do Bolsonaro o cara vai falar que ó a saúde no Aliguassu tá uma porcaria você tá uma porcaria dela né e quando você percebe que todo mundo tá te dando oportunidade pra você falar de esperança o mundo tem sede de igreja e você tem a água da vida tem gente que não apenas está indo pro inferno mas está vivendo um inferno e você pode dizer pra essa pessoa olha eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação e você pode aprender isso também porque a alegria do Senhor é a nossa força então eu peço que você se coloque de pé e os irmãos toquem né esse louvor e aí eu gostaria que você pensasse nisso e porque que eu falei na primeira pessoa do singular quem tem costume de falar com as pessoas chamando a minha igreja é o pastor Valone né mas por que que eu falei isso porque a igreja é o que seus membros são a igreja faz o que seus membros fazem e a igreja tem o que seus membros doam por que que eu estou falando isso porque é muito comum as pessoas reclamarem da igreja não tem como uma igreja ser melhor do que os seus membros não tem como uma igreja fazer mais do que os seus membros não tem como uma igreja ter mais do que os seus membros Então, se eu quero uma igreja amorosa Eu preciso ser amoroso Se eu quero uma igreja Forte, eu preciso ser forte Se eu quero uma igreja Com uma aparelhagem de primeiro mundo Eu preciso chegar Junto Eu preciso ser a mudança Que eu quero experimentar na minha igreja Então eu gostaria, sabe Que você Você, na primeira pessoa do singular Abraçasse Essa palavra que eu estou falando para a igreja Porque se eu falar A igreja fica genérico O crente tem mania de falar assim Mas a igreja tem que resolver Não Nós temos que resolver A igreja não viu isso? Não Nós não vimos isso? Mas a nossa igreja tinha que ser sensível A necessidade dos outros? Não Nós tínhamos que ser sensíveis A necessidade dos outros E percebe Quando você substitui Nós pela igreja Você percebe Que até a dose De crítica A igreja diminui Então eu gostaria Sabe Que você Abraçasse essa palavra E cantasse para ele Sonda A mim Senhor E me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me Sabe Que você Esteja dizendo para ele Eu quero ser Como um farol que brilha a noite Como ponte sobre as árvores Como abrigo no deserto Como flecha Que acerta o alto Eu quero ser usado Da maneira que te agrade Em qualquer hora E em qualquer lugar Não é que acabou Eu não estou me exibindo Não acabou Aí nesse caso Ele ficou na dúvida Se eu fiz de propósito Então nessa situação Que eu e você Possamos Ter isso em mente Seja o melhor membro Que você puder ser Seja o melhor crente Que você puder ser Seja o melhor pastor Que você puder ser Seja o melhor diálogo Que você puder ser Não porque as pessoas merecem Mas porque ele merece Ele salvou você Ele restaurou você Ele vai levar você para o céu Jesus morreu por você na cruz Seja a melhor versão de si mesmo Para a glória de Deus Amém? Amém? Amém?